Marcos Vinícius das Neves mandou dois reais beijo meu irmão Oi tio Chico, sou novo no canal e gostaria de saber se é apenas especulação ou a chance de em 2022 a CG ser repaginada com a cara da CB150 não sei velho, juro não sei eu acho o seguinte eu tô tendo visão de mercado tá a situação tá feia os caras não tão conseguindo entregar a moto os caras não tão conseguindo produzir moto os insumos estão em falta no planeta pra que que eles vão mudar a linha da moto, se eles não tão conseguindo nem entregar a moto velha você entende? é uma questão de mercado global até, não tem insumo pra fabricar moto a gente tá em crise então eles tomaram um prejuízo danado a Honda pra que que eles vão mudar a linha eu não mudaria eu diria pra todo mundo deixa como é que tá só quando a economia tiver melhor aí essa situação de parar aí todo mundo vacinado a economia começar a voltar aí a gente lança essa josta mas pô do M22 não dá não velho então eu não vejo isso tá eu não vejo assim eu tô tendo uma visão de mercado tá e é uma visão macro macro eu tô vendo mercado economia é isso que eu estimulo aqui de vocês eu tô até olhando meus cabelos brancos aqui eu não tenho não tá gente eu tô até estimulando vocês a terem uma visão macro e não uma visão simplista sabe ah vai chegar ano passado não lançaram vou lançar esse ano ah é porque é dois anos é porque é o ano da feira e que não sei o que que não vai ter mais né não vai ter mais o feira não o salão né então assim não é bem assim a gente tem que ter uma visão de mercado macro como é que tá a economia como é que tá a entrega dos insumos como é que tá a produção das motos é isso que eu estimulo aqui em vocês eu estimulo pensar além eu sou o único canal que faz isso eu sou o único canal de moto que fala de economia que fala de mercado e que bota tudo isso na panela e a gente fica aqui discutindo eu sei que parece que eu sou o tio chato que fica sempre falando não vai dar certo então não compre espere guarde o dinheiro mas eu tenho uma visão de mercado diferente de uma visão apaixonada de que é vai dar tudo certo e que sim ano que vem vai lançar moto nova porque esse ano não lançou e porque ano retrasado não lançou mas não é assim a visão que eu tenho é exatamente qual o impacto que isso vai gerar pra Honda eles lançarem uma CG repaginada podem lançar podem posso estar enganado com certeza mas a minha visão é uma visão mais conservadora de mercado então qual é o impacto disso é grande porque quando você muda uma linha de produção é dinheiro que você investe tem que mudar a linha de produção você vai fazer carenagem diferente você vai fazer peças diferentes para aquela linha e você tem ainda que manter a linha anterior quando se fala em peças ou seja você está adicionando mais uma moto no line-up e peças da moto anterior você tem que ainda manter por 10 anos vocês entendem então é custo quando vocês pensam em moto nova no mercado é custo então quando se pensa em moto nova mesmo que você mude a carenagem mudou a carenagem o motor é o mesmo não importa mas mudou é custo então você vai mudar toda a linha de produção porque aquele encaixe é diferente você vai ter que comprar algumas vai ter que mandar produzir as máquinas vão produzir peças diferentes ainda vão ter que manter a moto anterior então assim gente no momento que esse ano foi ano passado a Honda parou pelo menos duas duas vezes pelo menos duas vou falar duas parou a linha de produção lembrando que a fábrica da Honda é a maior fábrica do planeta da Honda a fábrica daqui do Brasil é a maior fábrica de motos do planeta da Honda então eles pararam duas vezes a produção imagina quantos milhões de prejuízo porque é encargo trabalhista salário você acha que os trabalhadores pararam de receber pararam de ter plano de saúde de receber o valor lá do INSS quer dizer de ter recolhido o valor do INSS todos os encargos trabalhistas quantos trabalhadores tem lá na fábrica da Honda é muita gente então quando você pensa assim e por favor parem de pensar como peão como gente que não tem cérebro eu não estou dizendo que vocês não tem cérebro vocês tem mas muita gente pensa no umbigo não pensa como um empreendedor pensa como um peão então vamos parar de pensar como um peão nessas horas para você ter uma visão macro e eu não estou humilhando ninguém nem dizendo que eu sei vocês não sabem quem pensar assim eu estou cagando eu não me importo e eu não tenho medo nem de ser cancelado porque eu falo mesmo mas eu gostaria muito que vocês que me assistem aqui tivessem uma uma visão macro uma visão de negócio não uma visão de peão do cara que olha o próprio umbigo e fala eu quero a moto estou cagando se o empresário vai ganhar dinheiro ou não então você é um bosta porque você não sabe o quanto de impacto isso afeta a sua vida se você não tiver uma visão macro de quanto custa qual o impacto de lançar um produto novo e você entender melhor quanto vale aquele produto que você vai pagar e aí você vai ter uma noção de eu compro ou eu não compro está muito caro só assim você vai entender toda a cadeia de produção para você falar assim eu não vou comprar essa bosta é assim que eu quero que vocês pensem então não acho que a ronda eu eu não acho posso estar enganado mas eu não acho que a ronda vai mudar linha nenhuma nem ronda nem amarra por todos os prejuízos que eles tomaram esse ano e o ano passado repito encargos trabalhistas todos os trabalhadores continuaram recebendo a fábrica parou ah mas deram férias coletivas e daí e daí tem dinheiro tem dinheiro rolando ali então quando você cria mais uma linha de produção você tem que treinar gente é tempo é hora e ainda mais com lockdown com o mercado parado não tem insumo para fabricar moto então eu não vejo motivo de se criar mais um uma linha de produção num momento de retração da economia global é global mas se a gente falar de Brasil pior ainda a gente está mais retraído ainda tá bom então eu acho que não tá certo eu acho que não vai mudar nada eu acho que não